Aqui na capital, aqui em Fortaleza, um adolescente foi assassinado dentro de uma escola aqui na região do bairro Passaré, gente. Coloca aí as imagens pra gente, produção, tá? Segundo informações, ele tinha ido deixar a irmã nessa unidade de ensino quando foi surpreendido pelo atirador ainda lá no local do lado de fora, né? Ele correu pra dentro da escola, baleado, correu pra dentro da escola, foi alcançado e foi executado. Ali teve aí os tiros de misericórdia, né? Você vai acompanhar todos os detalhes ainda hoje aqui no Cidade 90 de mais essa violência, tudo isso registrado na manhã de hoje, junto aí com essa tragédia que aconteceu também dentro do IJF. Nós vamos mais adiante durante toda a nossa programação aqui do Cidade 90, no Balanço Geral. Também vamos ter logo mais no Cidade Alerta e no Jornal da Cidade, tá? Nossas equipes estão apurando tudo, nossa produção.